Aí PS4, solta o mandelão É o PS4 que vai mandar pras vagabundas, vai É o PS4 que vai mandar pras vagabundas, vai 10 com a xereca e se mata o pula, pula, vai 10 com a xereca e se mata o pula, pula, vai Com o isque na mão, com o brela no alto Com o isque na mão, com o brela no alto Igro sinalizador, que eu te dar o tal, o sal Igro sinalizador, que eu te dar o tal, o sal Com o isque na mão, com o brela no alto Com o isque na mão, com o brela no alto Igro sinalizador, que eu te dar o tal, o sal Igro sinalizador, que eu te dar o tal, o sal Tem o uísque, tem maconha, chivete e balinha Tem o uísque, tem maconha, chivete e balinha É, mas é, mano, beck ela Solta, solta, solta o santelão Tenho whisky de maconha Estuv正o de malista Tenho whisky de maconha É, mas é, se tiver de malista Ela vai se mano, beck Ela Tá com a cheira quinta E ela tá com a cheira quinta E ela tá com a cheira quinta E ela tá com a cheira quinta É, se tiver de malista Ela vai se mano, beck Ela Tá com a cheira quinta Nói se empurra, empurra D RESULT nestashöra quinta Nóis empurra, empurra, dentro da xerequinha Elas gostam do menor, que dá, que dá de xiste Que dá grau na pista e manda esse fulho Que dá, que dá grau na pista e manda esse fulho Que dá, que dá grau na pista e manda esse fulho Elas gostam do menor, que dá, que dá de xiste Que dá, que dá grau na pista e manda esse fulho Que dá, que dá grau na pista e manda esse fulho Que dá, que dá grau na pista e manda esse fulho Que dá, que dá grau na pista e manda esse fulho Elas gostam do menor, que dá, que dá de xiste Que dá, que dá de xiste Elas gostam do menor, que tá, que tá, que xistei 17 é o fervo, solta o mandelão 17 é o fervo, solta o mandelão Que ela joga na bebeque, nós no passe do magrão Que ela joga na xereque, nós no passe do magrão 17 é o fervo, solta o mandelão 17 é o fervo, solta o mandelão Que ela joga na xereque, nós no passe do magrão Nóis no passe do Magrão Nóis no passe do Magrão Nóis no passe do Magrão Que ela joga na xereque Nóis no passe do Magrão É só porra não, ei, dentro do pepecão Caralho, é só porra não, ei, dentro do pepecão Ai, ai, PS4, solto, solto o mandelão